Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Nome da corporação, Banda Marcial Nova Zeração, CIVA, NG, categoria Marcial Sênior, município da Mata de São João, Fulgado em 5 de dezembro de 1995, Presidente, Gilson Soares e Valderiza Figueiredo, Regente, Saulo Guilherme, Henrique Franco e Rodrigo, Dirigente, Adenário Cristiano Ayala e Washington, Orienta Bode e Ministro, Gilmar Silva e Emerson Santos, Coreógrafo, Márcio Fidelis, Mó, Wellington Susser, Baliza Feminina, Xamana Fernandes, Baliza Márcio Menino, Nébrio Carvalho, Epertório Variador! E com vocês, nova geração, ex-Juramento! E com vocês, nova geração, ex-Juramento, Juliana Márcio, Adenário Figueiredo, Agile Márcio, Milagros, Vamos lá! 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 Vamos lá!